Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista e especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero contar um caso clínico real, surpreendente, que possivelmente muitos dos sintomas que eu vou contar desta paciente pode ser muito semelhante ao que você está passando no momento. Essa história remonta a seis meses atrás e hoje ela esteve comigo na minha clínica privada. Eu contei para ela que eu contaria o caso dela, ela me deu total liberdade, mas obviamente mesmo ela querendo que eu pudesse divulgar o seu nome, obviamente que eu não vou fazer isso, mas saiba que o que vocês estão escutando, essa paciente está conosco agora aqui também participando desse caso clínico que é dela, mas ao mesmo tempo eu digo que é do mundo, porque muitas pessoas sofrem com as mesmas queixas e ela foi extremamente gentil de querer ceder o seu exemplo para nós podermos exemplificar aqui. Vamos lá? Eu sou do Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul do Brasil, e essa paciente ela é de Montevideo, capital do Uruguai. E ela chegou a mim, se apresentou, ela tem 52 anos, é uma advogada, e ela chegou para mim dizendo que desde os 20 anos ela tinha problemas sérios de mal funcionamento do intestino, ela é uma constipada intestinal moderada, que eu classifico, que ela fica mais ou menos entre 4 a 5 dias sem defecar, barriga inchada, estufada ao longo da vida, inclusive disse que passou por alguns constrangimentos de perguntar se ela estava grávida, e era barriga distendida, estufada, e com o passar dos anos, além destes problemas, ela começou com dores abdominais mais do lado esquerdo do abdômen, que nós chamamos de flanco esquerdo e hipocôndro esquerdo, que começou cada vez mais a preocupar esta paciente. Ela chegou comigo, literalmente com uma pasta deste tamanho, com exames, com receitas, com toda uma bagagem de ansiedade, de nervosismo da consulta, que inclusive eu vi que ela, quando começou a falar, ela começou a desabar os seus sintomas sobre mim, inclusive uma hora eu parei e disse, calma, te desarma que eu estou aqui para te ajudar. A tua história comigo está começando agora, porque ela começou dizendo, doutor, eu quero ver se o senhor vai ser mais um que vai me colocar algum outro diagnóstico diferente, ou se o senhor vai me passar mais um remédio para eu tomar, para entrar nesta lista aqui, e não resolveu nada. Estou com 52 anos, eu tive problemas sérios no emprego, já fez até, trocou consultório de advocacia, ela teve uma separação de um casamento de 22 anos, tudo por conta destes problemas digestivos e intestinais. Ela chegou relatando, eu não aguento mais tomar laxante, e me citou, doutor, não adianta me dar, gutalaques, rapilaques, umectol, ducolax, lachete, ageolax, tamarine, naturete, fibra, já usei todas que o senhor pode imaginar, metamucil, plantabem, plantacil, nova fibra, usei de tudo, nada funciona, até no início tem um certo resultado, mas depois não funciona absolutamente nada. E eu estou aqui desesperada, desmotivada, tive que começar com remédio para a parte da depressão, o meu casamento acabou porque a minha libido, ou seja, desejo sexual, foi lá para baixo, tive que me separar, a minha vida se tornou literalmente um inferno. Esse é o relato dela. Eu deixei ela falar, falar, talvez levou uns 40, 45 minutos conversando, falando, olhei os exames todos dela, várias colonoscopias para examinar o intestino grosso, normais, foi bom que ela tinha feito, não precisava ter feito tantas como ela fez, normais, endoscopia de estiva alta, para ver aliás, esôfago, estômago do odeno, normal, vários exames de sangue, normais, incontáveis exames de fezes que solicitaram para ela, enfim, tinha manometria, esofágica, tinha pHmetria, enfim, e ela chegou dizendo, todo mundo diz que o meu problema é intestino preso e gases, a dor é de gases, doutor, eu não aguento mais tomar Lufthal, Simeticona, Milicom, essas coisinhas, tudo aí para cá, eu não aguento mais porque nada resolve. E eu olhei para ela e eu disse, eu vou aplicar em você o protocolo Lemos. ela disse protocolo Lemos, eu disse sim, é um protocolo que eu criei ao longo dos meus 20 anos de atuação na área médica e como especialista. esse protocolo Lemos eu criei especificamente para tratar problemas intestinais e digestivos, entre eles, intestino preso, independente se é uma constipação intestinal leve, moderada ou até grave, aquelas pessoas que passam de 10 a 15 dias sem defecar, por acaso fiz um exame hoje numa moça que ficava 21 dias sem defecar, defecar apenas uma vez no mês, uma mocinha de 23 para 24 anos. Esse protocolo Lemos ele é aplicável para aquelas pessoas que tem problema de eliminação de gases, ou elimina muito, ou o contrário que é o mais comum, não elimina, barriga estufada, distendida, para pessoas que tem má digestão. E tudo isso, nós sabemos que esses problemas digestivos, eles se interligam completamente, com o nosso sistema nervoso central. É por isso que nós chamamos que o intestino é o segundo cérebro. O plexo nervoso do intestino, ele é tão grande quanto o do sistema nervoso central do cérebro. Tanto que a maioria dos neurotransmissores, tipo a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ele é produzido aonde? No intestino. E achava-se que era imensa a maioria no cérebro, na verdade no intestino. Então tudo isso interrelaciona. Pessoas com problema digestivo, tem falta de energia, baixa da libido, baixa da autoestima, tendência para piorar sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, desmotivação, não tem vontade de fazer nada, qualquer projeto que vai começar, não tem vontade, não tem desejo, até relacionamentos sentimentais, amorosos, a pessoa não tem desejo, tem tudo relação. E eu disse para ela, vamos aplicar o protocolo Lemos. E ela disse, vamos, eu estou disposta. Eu só disse para ela o seguinte, o protocolo Lemos tem um detalhe. ele é minucioso e não adianta você fazer uma parte dele e não fazer o meio nem o fim. se você está disposta a aplicar esse protocolo Lemos, como eu preconizei, ao longo desses 20 anos, é algo inédito. Porque quem criou isso aí foi eu. O ajustei aqui, ajustei ali, melhorava aqui. Então foi um ajuste que nós fizemos. E eu apliquei esse protocolo com ela. Primeiramente, eu olhei todos os exames dela e eu vi que faltava a solicitação de um tipo de exame, que era um teste de tolerância à lactose. E eu pedi. E por acaso, ela veio mostrar que ela era intolerante à lactose. Porque hoje em dia, nós descobrimos que acima dos 37, 38 anos, 80% da população perde a qualidade da enzima lactase, que é o que faz a digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Então as pessoas ficam dizendo, mas eu sempre tomei leite, sempre tomei iogurte, ou o contrário, eu não tomo leite, eu não tomo iogurte, eu digo o resto. E queijo? E quando vai comer uma pizza? E sorvete? E docinho? E pudim? E doce de leite? Aí, eu mapei o problema dela, antes de aplicar o protocolo Lemos para ela, e cheguei aos diagnósticos para ela. Você tem três principais problemas. Primeiro problema, você tem uma constipação intestinal funcional, que é um grande problema das mulheres. Dificuldade para defecar. Intestino lento. Mesmo sem ter problemas na anatomia do intestino. A colonoscopia dela era normal. E ela não entendia como é que tinha o problema. O problema é o problema funcional. Mal funcionamento, movimento intestinal, algo muitas vezes genético. E a mulher, como tem a presença do estrogênio, o estrogênio, ele ajuda a lentificar o intestino. Por isso que é muito mais comum mulher ser constipado do que homem. Então, ela tinha uma constipação intestinal funcional, quer dizer, não tinha obstrução intestinal nenhuma. Segunda coisa, ela tinha uma severa desbiose. A alteração da microbiota intestinal, que nós sabemos que todo o nosso corpo depende dela. Tu tem que estar com as bactérias boas altas, as bactérias ruins baixas. Estava totalmente invertido. Muito laxante. Tomou inúmeros antibióticos para tratar supostas infecções intestinais, que o estufamento era infecção. Então, ela estava com a parte da flora intestinal dela bagunçada. E o terceiro diagnóstico foi a intolerância à lactose. Ok? E nós aplicamos esse protocolo. Na verdade, pessoal, esse protocolo, lemos, eu faço o mapeamento das principais queixas do paciente. E eu aplico lá. Vamos lá. ingesta correta de água especificada para cada pessoa. O modo de mastigação. Eu organizo quais os tipos de probióticos, quais as cepas e qual a quantidade em bilhões de colônias que você tem que utilizar para poder organizar a tua microbiota intestinal, tanto para o bom funcionamento do intestino, como para melhorar a tua parte da tua imunidade, para como tu melhorar a parte da tua perda de peso, que nós sabemos que a microbiota intestinal sadia, isso é até perder peso, auxilia. Melhora da parte da qualidade em relação à atividade física, porque 10 a 15% da energia vem do intestino por causa dessas bactérias boas que fazem a digestão de carboidratos que não são ingeríveis no estômago. Eu organizei um lubrificante intestinal para ela que, em hipótese alguma, ia irritar o intestino dela. Organizei enzimas digestivas para auxiliar nesse movimento de gases dela que estava totalmente parado e a causa das dores abdominais dela era sim gases, mas também principalmente era a desbiose intestinal e o esvaziamento incompleto do intestino. Ela defecava e nunca esvaziava completamente. Além disso, tudo, organizei para ela alguns tipos de sucos pré-bióticos com fibras que foram misturas muito bem estudadas e misturas muito simples, práticas e baratas para fazer porque hoje em dia o que eu vejo em redes sociais é umas pessoas misturando essa fruta com essa, com aquela, com aquela lá e acha que quanto mais mistura faz é melhor e não é assim. Tem misturas corretas para serem feitas e eu apliquei. E eu quero contar para vocês agora a consulta de hoje. Sabe o que ela me disse? O senhor me trouxe uma nova perspectiva de vida. Como é que isso não vai emocionar o médico? Isso é o que eu estou falando para vocês sem hipocrisia nenhuma. Talvez ela não tivesse nem acabado o casamento dela. Nós comentamos isso hoje. Falamos em tom de brincadeira, mas conversamos em relação a isso aí. Hoje. Muita coisa. É assim, eu estou com disposição para fazer atividade física. Eu organizo qual é a atividade física ideal para o seu problema. E é isso aí. E assim, pessoal, eu nunca trouxe em rede social nenhum tipo de mídia esse protocolo Lemos. só apliquei isso, acaba dentro do meu consultório, na minha clínica privada. Só que tinha pessoas do Brasil e do mundo todo procurando para aplicar esse protocolo Lemos. E eu sei que isso aí gera muito gasto. Tem pessoas que vêm de Rondônia. Tiveram essa semana que passou três pacientes de Rondônia. É muito longe, acho que quatro, cinco mil quilômetros. Tem uma paciente de Filipinas que veio consultar conosco. Teve uma paciente do Japão que veio consultar conosco aqui. Acabou até se operando conosco aí. uma paciente extremamente querida. Estamos com pacientes da Suécia. Pacientes de fora do país, aqui na volta do Chile, Peru, Colômbia. Então é deslocamento que tu gasta com avião, tu gasta com passagem, tu gasta com hospedagem. Então, por muitas solicitações, nós estamos apresentando em primeira mão para quem quiser fazer a inscrição para o nosso programa completo de saúde intencional. Só que, infelizmente, é o seguinte, saber quando é que tem mais para se inscrever, pessoal. hoje, quinta e amanhã é sexta. Amanhã já acabam as inscrições, amanhã estamos fechando as turmas. Então, assim, quem está interessado sem precisar fazer esses deslocamentos loucos para vir até aqui o Rio Grande do Sul, eu moro em uma cidade da fronteira quase do Rio Grande do Sul com o Uruguai, nós estamos dando essa oportunidade aqui. É imperdível. São aquelas oportunidades, pessoal, que às vezes você passa e você diz por que eu não fiz. não sabemos, realmente não sei, não é apenas a boca para fora, se vamos abrir alguma outra turma vai ser talvez a única vez que nós vamos aplicar esse protocolo Lemos em redes sociais, mídias sociais. Aqui embaixo desse vídeo tem um link. Clica ali para você fazer a sua inscrição e para melhorar definitivamente, radicalmente, os seus problemas intestinais, digestivos e de gases. Eu te espero nesse nosso programa completo de saúde intestinal. Ok? Até lá!